Oi, 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 gatas, garotas! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Tami Filório, se você ainda não me conhece, aproveita pra me seguir lá no Instagram, onde eu dou várias dicas bacanas, e se inscreve aqui no canal também, no botão vermelho, ativa as notificações, o sininho pra não perder nenhum vídeo, e enche esse vídeo de likes. Hoje eu vou levar vocês comigo lá no Shopping New Mall, os shoppings estão funcionando das 6 às 10 da manhã, e aí algumas lojas já estão com funcionamento normal. Vou levar vocês pra conhecer a Modamur, que é uma loja bem bacana, que tem conjuntos incríveis, eu já tô usando aqui um conjunto que eu vou fotografar o look pra vocês, e eu espero muito que vocês gostem, as demais informações eu vou mostrando ao longo do vídeo. Hoje eu estou aqui na Modamur, pra mostrar várias novidades incríveis em conjuntos, que vocês têm pedido muito pra eu indicar uma loja de conjuntos, e aí eu procurei uma loja bem incrível aqui pra vocês, então eu estou aqui no Shopping New Mall, tenho os dois telefones aqui pra contato, mas eu deixo aqui no box de informações o link também, Instagram aí pra vocês, olha só, a loja é a 182 e fica aqui no térreo, lembrando que agora na quarentena o shopping está funcionando das 6 às 10 da manhã. Vamos falar sobre envios, tá? Mínimo de 10 peças aí pro envio, já já vou mostrar mais detalhes dos conjuntos e o moletinho, tem vários tecidos aqui pra vocês, então mínimo de 10 peças no envio, aqui na loja mínimo de 4 peças, e aos sábados a loja vende varejo, tá? Mas tem alteração no preço, então vocês têm que ficar por dentro de tudo pra checar. Vou começar mostrando os conjuntos em moletinho pra vocês, que estão incríveis, com detalhes perfeitos. Olha esse conjunto em moletinho verde militar, sabe o que é mais legal aqui da loja? Que os tamanhos vão do P ao GG e o GG veste 48, todos os modelos que eu vou mostrar pra vocês do P ao GG. Então olha só, é um moletinho bem gostoso, um moletinho grosso mesmo. Olha o detalhe da calça, que coisa linda, gente, com amarração. E olha o detalhe da costura, pra vocês verem como é uma peça realmente com acabamento ótimo. Olha só, ela tem bolso também, que eu amo. Aí tem o detalhe aqui na frente, ó, da costura, e ela é bem justinha aqui na perna, tá vendo? E tem elástico aqui na barra também. Esse verde tá lindo. Aí tem esse detalhe aqui também, ó, vou mostrar mais de longe aqui pra vocês. Esse conjunto sai R$90, tá? Lembrando que eu tô falando aqui pra vocês o preço de atacado. Aí entra em contato pra checar o preço de varejo, mas o varejo é só aqui na loja e somente aos sábados, tá? Mas eu tô bem apaixonada, é bem a minha cor, bem a minha paleta de cores. Eu adoro, né, super, super bonito. E vale ressaltar que o diferencial desses conjuntos aqui de moletinho, gente, é que eles têm lycra. Então, é uma roupa que, né, ela vai se adequar bem legal ao corpo, então pra quem quer uma coisa mais justa, ela vai esticar. Então é bem bacana. E a variação de tamanhos também, né, porque vai até o GG, vocês sempre pedem pra eu mostrar peças no GG. Ah, esse aqui tá chique, eu tô muito apaixonada nesse conjunto. Além do verde militar, vocês também encontram nas cores azul e preto desse modelo que eu me apaixonei, já super quero pra mim. Que é um conjunto super confortável, né, que dá pra fazer várias composições de looks. Tênis com salto, né, fica bem estiloso. Com slipon fica lindo também esse modelo de conjunto. Passando aqui ao lado, tem um outro modelo que tá bem diferente. Bem diferente do que a gente costuma encontrar aí pelas lojas. Ó, vou começar aqui pela calça, que ela tem bolsos também. O elástico dela é diferente do outro conjunto que eu mostrei pra vocês, ó. E a calça também é diferente, ela é justa também. Olha só, ela é justinha. Mas ela não tem a costura na frente igual a outra. Tem amarraçãozinha também. E o cos é alto, né, dessas calças. Então é legal porque fica mais confortável ainda. E esse laranja também tá lindo, é bem a minha paleta também, adoro. Ou eu sou mais do verde militar ou eu sou mais do colorido. E o detalhe dessa blusa tá incrível, Brasil. A manga é bufante. E a manga é curta também, tá vendo? Não é uma blusa de manga longa. Essa manguinha princesa é super delicada. E, gente, dá pra ficar chique de conjunto. Eu fico muito feliz com isso. O decote, olha só, com um recorte quadrado que tá lindo. Esse modelo também sai R$90,00. E os tamanhos vão do P ao GG. Lembrando que um GG veste até o tamanho 48. Variação de cores desse conjunto. Vocês encontram ele no preto, no marinho, no verde militar, no terracota também, gente. Então tá valendo super, super a pena. Eu vou experimentar alguns modelos. E aí eu mostro pra vocês lá no meu Instagram, tá? Então aproveitem pra me seguir lá. Porque eu vou experimentar pra vocês verem como fica no corpo. Esses modelos lindos de conjuntos aqui da Moda Amor. Tem conjunto com capuz também, pra quem tá buscando, né? Que é super bacana, né? Agora no inverno a gente tem uma coisa mais quentinha com capuz. E olha, tem o detalhe da amarração em outra cor. Também em moletinho. Ó, a manga dele longa também. Bem confortável. Ó, vou mostrar mais de longe aqui pra vocês terem uma noção. E o legal dele, olha só, é que a calça combina com a amarração do capuz. Que acho que, gente, faz toda a diferença. Esses detalhes no look fazem toda a diferença. Esse manequim que eu tô mostrando pra vocês, ele é um manequim plus size, né? Então é o GG. Eu acho super legal quando as lojas investem no manequim GG também, que é pra gente já ter uma noção de como vai ficar no corpo de quem veste um GG. Então, olha só, a calça também. Ela fica um pouquinho mais folgada. Olha, gente, que moletinho incrível. Ela fica um pouquinho mais folgada do que os outros modelos que eu mostrei pra vocês, tá? Não é tão justa. Mas, ó, tem elástico também aqui na barra, o acabamento. E esse modelo aqui também sai R$90,00. Então, ó, os três modelos que eu mostrei pra vocês, R$90,00. Lembrando que a loja vende varejo aos sábados. E durante a semana, um atacado aqui mínimo de quatro peças, tá? Então, a loja envia por ônibus, pelos correios. Então, é super bacana aqui pra vocês fazerem as compras e já já vou mostrar mais modelos. Agora eu vou passar para os conjuntos em viscolaicra, pra mostrar cada detalhe pra vocês. Esse conjunto também tá super estiloso. Ó, é um conjunto manga longa, preto com pink, que tá super estiloso. E olha só, o pink ele é mais neon, mas é um neon sutil. Então, os detalhes, né, ó, a faixinha aqui no neon também, o bolso. Que aí deixa o look, assim, bem mais estiloso. Aí os tamanhos também vão do P ao GG. Aqui do manequim, ó. Olha só a calça. E que delícia, gente, o viscolaico é muito, muito confortável pra gente usar. Dá pra usar, né, todos os dias um look nesse estilo. Ele sai R$45,00, eu achei incrível. Tá com preço, assim, super, super bacana. Porque, ó, é uma viscolaicra bem bacana, sabe? Tem um acabamento legal, né? Dá pra vocês notarem aí que é um look, né, uma viscolaicra que não fica soltando os pelinhos, né? Não é de acabamento ruim, é de acabamento bastante impecável. Ó, a calça também tem no elástico. Eu adorei o detalhe dos bolsos, achei que faz, assim, bastante diferença esses detalhes no look. As cores dele vocês encontram além do preto. Tem grafite, azul marinho, verde militar. Ele tá super estiloso, então também vai do P ao GG. E olha só que legal, gente, aqui o detalhe da costura desse conjunto em moletinho. Também tá bem estiloso, né? Que ele é um moletinho mais básico, mas também não deixa de ser super estiloso e fofo, né? Eu acho super legal o detalhe aqui das costuras aqui no joelho, que fica bem estiloso. Eu adoro! Vocês encontram ele no off, no preto. Além do pink, também tem azul marinho, também tem verde militar. Então tem várias cores aqui pra você escolher qual mais te agrada. E esse conjunto de moletinho que eu mostrei aqui pra vocês também sai por R$90, tá, gente? Mas é um moletinho, como eu falei, ele tem lycra, né? Bem diferenciado, com a costura, um bom acabamento. Então vale bastante a pena. Olha que lindo esse outro conjunto. Ele é um conjunto de blazer com calça. Olha só. E é todo alfaiataria, crepe. Crepe, tá, gente? Olha que lindo. Ele é pink, tá? Pra vocês, acho que vai estar um pouquinho mais claro por conta da iluminação. Mas olha só que lindo. Vamos ver, ó. E aí, qual que é o diferencial dele? Então por ele ser crepe, né? A calça mais larguinha. É um crepe delicioso. Eu amo crepe. Vocês sabem que é um tecido pra vida toda. Ó, tem bolso, elástico na cintura. Olha que lindo, gente. Tá bem maravilhoso. Ó, o blazer também. Esse aqui do manequim, ele é tamanho P. O blazer tá bem legal também. Acho que é um look bastante estiloso. Esse conjunto sai R$99,99, né? Então ele sai por R$100,00 o conjunto de blazer com a calça. Em crepe de alfaiataria que tá incrível. Olha só que lindo, gente. E aqui ao lado tem um outro conjunto. Um conjunto em viscolaicra. Então pra vocês verem que tem conjuntos de todos os tecidos. Com cores diferentes, com detalhes diferentes. Ó, esse aqui em viscolaicra. Vamos ver, ó. Ele não tem bolso, tá vendo? Mas ele tem a faixa lateral. E olha como essa cor tá super bonita. Esse tom de fúcsia, né? Ele tá super chique. Aí a blusa também, ela é básica. A calça tem o elástico na cintura. E tem a amarração. Sai por R$45,00. E os tamanhos também vão do P ao GG. O que é bem bacana, gente. Eu amo quando as lojas têm os tamanhos do P ao GG. Partimos agora pra um outro conjunto em moletinho. Esse aqui tem capuz, olha só. E ele tem esse detalhe do decote aqui. Ai, gente, lindo também, né? Ai, me apaixono pelo verde militar. E ele é o modelo da blusa canguru. Ó, que tem o bolso aqui, tá vendo? Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Ó, que tá aqui no cabide. Ó, verde militar com manga longa também. E a calça, vamos ver como é que é a calça dele. Olha o detalhe aqui da calça. Que lindo, gente. E a barra mais ajustadinha assim também. E a calça dele, gente, tem elástico, mas não tem amarração, tá? Uma calça mais básica. Como eu falei pra vocês, todos os looks aqui, um diferente do outro. E esse aqui também sai R$90,00. Mais um conjunto. Olha só, esse aqui, gente, ele tem a manga. A manga, não, a golinha alta, tá vendo? E a manga, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês. Acho que dá pra ver a manga bufante, que eu amo, no moletinho. Olha que legal. E aí, olha só, o diferencial que eu ponho é mais largo e mais ajustado. O que deixa pra essa linda, gente. Depois eu deixo aí fotinhos pra vocês darem uma olhada como fica no corpo, pra vocês terem noção. E a calça, olha que linda. Com esse elástico assim, bem aparente. Acho que fica muito especial no look. Tem bolso e tem a costura aqui também. Vamos ver o caimento. Olha só. Também mais ajustado, né? A barra mais ajustada assim como o punho. Lindo, gente, esse aqui. Nossa, eu não sei qual que eu gostei mais. Se foi desse, se foi do verde militar. E também sai R$90,00. Olha, esse aqui é um tamanho M. E o legal é que a confecção aqui, gente, veste o nosso corpo, tá? Não é confecção chinesa. Coisa mais linda. Esse vestido. Também em moletinho. Eu tô bem apaixonadinha nele. Olha que fofo. É um vestidinho balonê, mullet, ó. Que a parte de trás é mais comprida. Ó, os detalhes da costura pra vocês verem como a peça é bem feita, gente. Com bom acabamento. Olha só que linda. A manguinha, olha que fofa. Tem um detalhe aqui, ó. Desse recorte. Tá muito, muito fofo. E ele tem capuz também. Olha que amor. Esse modelo que eu tô mostrando pra vocês é M. Vai do P ao GG, a numeração dos vestidos também. Tem ele no off. Tem ele no preto. Enfim, tem várias cores. E ele sai R$80,00. Eu adorei ele, gente. Bem confortável. Que dá pra gente usar com bota acima do joelho agora no inverno. E olha só, aqui na Arara, então, tem vários modelos. Olha, eu mostrei o conjunto no pink pra vocês. Olha, tem no branco. Na verdade é off, né? Olha que lindo o off. E o azul. Olha esse azul, que azul diferente. Né? Um azul bem bonito. O verde também, além de ter verde militar, tem o verde mais escuro. Olha só a diferença das tonalidades. Aí tem muita coisa legal aqui na loja. Olha, conjuntos no tom cinza. Tem muita coisa bacana. Vale a visita aqui na loja. Aproveitem agora pra vocês fazerem as compras pro outono e inverno. Inverno, né? Que agora nós já entramos no inverno. Ai, eu amei esse aqui com capuz, gente. Tá lindo. Aí, ó. Tô gravando aqui a loja. Mas o shopping já fechou, porque já passa das 10. Deu 10 em ponto, gente. Eles fecham. Aí, claro, ficam algumas pessoas dentro do shopping. Mas tá todo mundo mantendo distância. Tem bastante álcool em gel. Tá seguro, mas a gente sabe que a gente ainda tá em meio a um surto, né? E todo mundo precisa voltar a trabalhar, né? Dentro das novas condições, né? Das novas adaptações. Deixa aqui nos comentários qual foi o seu conjunto favorito. Porque vocês têm me pedido bastante. Esse tipo de look por aqui é um look gostoso pra gente usar agora na quarentena, no dia a dia. Pra quem aí tá retomando as atividades ainda. Pra quem tá trabalhando. Então, comenta aqui que eu quero muito saber, tá bom? E se você entrar em contato com a loja, diga que foi através do meu vídeo, tá bom? Um beijo, até os próximos vídeos. Tchau!